Opa! Seja bem-vindo, seja bem-vindo aí a mais um vídeo tutorial aqui do canal Gêneros do WP Me chamo ele Velto Andrei e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí o passo a passo de como você consegue importar pra dentro do seu WordPress, né? Um Excel, aonde você consegue mapear todos esses campos, né? No caso, na prática aqui, o que eu vou te ensinar é como você consegue importar pra dentro aí de um post type criado aí com o Jet Engine, ou seja, você vai poder criar aqui um post type personalizado e vai importar esses dados aqui da planilha de forma rápida e prática aí pra dentro do seu post type Perfeito? Se você ficou curioso, quer aprender a fazer isso, antes de eu te mostrar ali na prática eu quero te convidar aí a se inscrever no meu canal, ativar aí o sininho das notificações deixar nos comentários aí sugestões de novos vídeos inclusive o que eu vou te mostrar aqui hoje, ele serve pra N fatores, né? Você vai conseguir usufruir desse conhecimento pra importar, por exemplo, produtos do e-commerce você vai conseguir importar o usuário, tem uma série de tentáculos aí, vamos dizer assim né, que você consegue fazer com esse plugin que eu vou te mostrar, perfeito? Bom, sem mais delongas, né? Dito isso, eu quero vir aqui pra minha estrutura do WordPress você vai precisar aí de dois plugins pra fazer isso acontecer o primeiro deles é o WP All Import e o Jet Engine, né? Onde você vai criar ali o seu post type Então vou vir aqui em plugins, né? Destacando que aqui no comentário fixado abaixo você vai encontrar aí o link pra você ir lá pra nossa comunidade no WhatsApp né? Lá você tem acesso a esse plugin eu vou deixar esse plugin lá pra vocês pra facilitar, beleza? Então vamos lá, aqui eu já tenho aqui o plugin do Jet Engine, né? Eu vou só ativar ele, certo? É o plugin do Jet Engine pra gente criar o post type e vou instalar também ali o plugin do WP All Import né? Ele é um plugin premium, né? Mas se você quiser ter acesso a ele, entra lá no nosso na nossa comunidade do WhatsApp que eu vou fornecer ele pra ti, beleza? Então eu vou instalar ele aqui, ó WP All Import, você vai baixar o arquivo vai carregar ele aqui e vai instalar, ok? Depois que ele instalar e ativar o primeiro passo de você pra você fazer com que isso aconteça é você primeiramente criar o seu post type e criar aqui os metacampus né? Todos os campinhos que tem na planilha, certo? Então vamos lá, primeiro passo eu vou vir aqui, ó, passar o mouse em cima de Jet Engine eu vou vir aqui em post type e aqui eu posso vir aqui, ó em add new inclusive você poderia adicionar esses metacampus dentro de um post type já existente basta você ativar esse botão aqui, ó boot in, ó você ativa aqui você poderia colocar os campos que eu vou te ensinar a criar dentro aqui, por exemplo, de post então você poderia fazer isso se você quisesse, beleza? Então eu vou vir aqui em adicionar new aqui eu vou dar um nome pra esse post type vou colocar assim planilha planilha de membros um exemplo porque eu tô usando nomes lá, né? ó, planilha de membros esse é o nome do meu post type aqui, ó em advanced set eu sempre gosto de vir aqui onde é que ele tá menu position, né? ele aparece sempre aqui dentro dessa seção aqui, certo? eu gosto de jogar ele lá pra cima então eu vou vir aqui colocar ele em cima de dashboard e o ícone sempre pra um post type personalizado eu gosto de usar o ícone aqui de configuração beleza? feito isso você pode tirar aqui, ó suporte você pode tirar o editor deixar só o title que é só o que a gente vai utilizar beleza? aqui nos metafields ó você vai vir aqui em new metafield e aqui que mora a primeira chave aí do sucesso dessa operação aqui você vai criar todos os campinhos que você tem na planilha aqui obviamente eu fiz uma planilha que é a grosso modo só pra exemplificar pra você mas você vai mapear todos os campinhos que você tem então aqui eu tenho um campinho de nome tem um campinho de rua telefone, profissão, cidade e estado o campo de nome a gente usa no title no post title porque sempre que a pessoa deixa eu até abrir aqui numa nova aba sempre que a pessoa adicionar um post sempre que a pessoa cadastrar alguma coisa na planilha ele vai mostrar aqui no título então fica mais fácil por exemplo se você tem uma planilha de membros, usuários enfim você quer achar lá o elivelto fica muito mais fácil se você já tiver ele visível aqui no título beleza? então voltando aqui o nome a gente vai usar no title e aqui a gente tem um campinho aqui de rua telefone, profissão cidade e estado então vamos lá a gente vai vir aqui em new metafield metafield a gente vai criar aqui o campinho agora de rua rua ele é um campo de texto mesmo aqui a gente vai adicionar um campo de cidade rua, telefone, profissão vamos voltar aqui rua telefone perfeito também é um campo de texto profissão profissão aqui sempre lembra no name não pode ter acento profissão aí temos aqui na nossa planilha a gente tem também aqui cidade e estado então vou criar esses dois campinhos aqui também cidade e também o campinho de estado estado perfeito aqui você vai colocar todos os campos que você tem na sua planilha se você tiver aqui 200 campos você vai precisar criar esses 200 metafield beleza então você vai criar todos os campinhos feito isso você pode vir aqui em add post type certo ele vai carregar aí pra nós você vai ver que ele já criou aqui em cima o nosso post type você pode ver que ainda não tem nada vou vir aqui em adicionar post você vai ver que tem aqui um campinho pro título que a gente vai usar pro nome e aqui eu tenho aqui todos os campinhos que a gente criou certo feito isso vem o segundo passo da operação que é você aqui na planilha que você tem se você já tiver esse arquivo em csv ou excel você vai importar ele como eu não tenho ele exportado pro meu computador vou vir aqui em arquivo vou vir aqui em arquivo vou exportar ele arquivo vou vir aqui vou exportar ele em csv exportar ele vai fazer download aí já baixou aqui pra mim aqui dentro da minha estrutura agora eu vou vir aqui em wp ao import você vai vir aqui em nova importação certo aqui ele pergunta pra vocês quer importar da onde você quer importar de um arquivo porque você vai fazer o upload da planilha certo então você vai selecionar essa opção vou pegar aqui a planilha ele vai carregar aqui pra nós você vai ver o poder desse plugin aqui esse plugin é fantástico aqui você vai ter que escolher você está criando novos itens certo então aqui você vai escolher criar novo em qual post type a gente quer criar aqui no post type de planilha que é o post type que a gente criou certo então você vai vir aqui e vai escolher aqui o post type planilha de membros feito isso você pode vir aqui pra etapa 2 e aqui que mora o ouro desse plugin ele já mapeou todos os campos que você tem na planilha e já separou tá vendo nome, rua, telefone profissão cidade e estado tá vendo show de bola puxou corretamente puxou aqui 39 exatamente o que a gente tem aqui se você olhar aqui eu tenho 39 linha aqui tá 40 porque obviamente não conta aqui a linha 1 que é o cabeçalho da planilha certo então aqui ele puxou todos os campinhos bonitinho feito isso você vai pra etapa número 3 ok carregando aqui aqui vem o mapeamento tá vendo aqui título do conteúdo qual que é o título do conteúdo a gente vai usar o nome então você clica em cima de nome segura e arrasta e joga aqui dentro aqui você fez isso você chaveou ok feito isso você pode fechar aqui porque dos campos padrões do plugin a gente só vai usar o nome que é o campo de title pra gente colocar campos personalizados que a gente criou lá no jet engine você vai vir aqui em campos personalizados e aqui você tem nome e valor e aqui o que você coloca aqui no nome né muita gente pensa assim ah vou vir aqui vou escrever o que eu quiser aqui é um label é aqui que mora às vezes que a pessoa as pessoas erram aqui no nome você vai colocar o nome do seu meta campo então você vai vir aqui deixa eu vir aqui em planilha de membros ó ó vou vir aqui em planilha de membros aqui adicionar novo aqui a gente tem todos os campos que a gente criou rua telefone profissão cidade estado né aqui na rua tá vendo que tem aqui o name ó rua é o ID você tem que pegar o ID do campo então vou pegar vou pegar aqui rua aqui eu coloco no nome o ID do meu campo e aqui eu coloco o valor qual que é o valor vou puxar dinamicamente da planilha então eu puxo aqui rua vou vir aqui adicionar um novo campo aqui deixa eu pegar aqui telefone mesmo cenário eu venho aqui copio o meu meta field ó colo aqui e vou puxar lá da planilha ó clico, seguro e arrasto e joga aqui pra dentro o telefone tá vendo e assim você vai fazer com todos os campinhos que você tiver na sua planilha ó profissão mesmo cenário vou vir aqui vou copiar o meta field ó colo aqui no name meu meta field puxo aqui profissão ó na planilha ok cidade né o próximo campinho cidade ó cidade e aqui eu puxo cidade opa puxo aqui cidade aqui pra dentro ó tá vendo que ele tá dentro aqui de um colchete ó então ele vai puxar dinamicamente o que tá na planilha e vai criar os campinhos separados né então aqui tem aqui ó estado posso jogar aqui pra dentro também puxar aqui estado certo mapeei aqui todos os campinhos inclusive né se você se você quiser você pode salvar se for bastante campos assim digamos que a tua planilha tem lá 200 campos então você vai fazer isso aqui uma vez só né porque você consegue vir aqui salvar como modelo definir o nome ó tipo modelo modelo top um exemplo certo depois que você precisar você já consegue você não vai precisar fazer tudo isso aqui de novo você já vai ter aqui salvo aqui né esse modelo beleza então vou vir aqui ó continuar pra etapa 4 né eu já mapeei todos os campos continuar pra etapa 4 aqui ele pergunta assim ó único identificador qual que é o identificador único você só aperta aqui em detecção automática ele vai chavear pelo nome pela cidade que é o chaveador único ok feito isso você pode apertar aqui em continuar você vai ver que é muito rápido né são 39 campos apenas mas mesmo que fosse aí mil campos você ia ver que é bem rapidinho esse plugin aqui quando eu clicar aqui em confirmar e executar a importação ó você vai ver que ele já tá criando pra mim ó já criou 20 numa paulada ó criou já os 39 ó 39 pulsos criados com sucesso se eu vier aqui em planilha de membros ó eu tenho aqui todos os postos tá vendo ó tudo bonitinho ó 30, 23, 34 ó tudo separadinho né vamos até pegar na planilha aqui só pra você ver ó eu até diferenciei uns dos outros ó tipo aqui tem o José Pedro 1 ele tá como pedreiro mas o José Pedro né só o José Pedro tá como pedreiro aqui na profissão certo e o José Pedro 1 ele tá como marceneiro isso foi proposital né só pra você ver que ele importa com perfeição então se eu voltar aqui ó vou pesquisar aqui vou achar aqui o José Pedro ó deixa eu vir aqui deixa eu achar só o José Pedro tá vendo ó só o José Pedro ó tá aqui ó pedreiro tá vendo ó puxou mapeou os campinhos certinho né se eu voltar aqui e achar o José Pedro 1 ó José Pedro deixa eu pegar aqui copiar fica mais fácil fica mais ágil ó José Pedro 1 ele tem que tá como marceneiro né então vamos ver se ele mapeou aqui certinho bonitinho ó pesquisar ó José Pedro 1 clicando aqui no José Pedro 1 você tá vendo que ele tá aqui como marceneiro não é nem marceneiro 1 é marceneiro 2 que é exatamente o que tá aqui ó tá vendo ó marceneiro 2 ó fone 02 tá vendo ó ó fone 02 ou seja esse plugin aqui é capaz você cria aqui é você pode importar literalmente o que você quiser né então tem muita gente apanhando aí apanhando a respeito disso porque não sabe aí como importar rapidamente pra dentro do WordPress um arquivo em Excel beleza tem muito plugin ruim ainda nesse sentido e esse WPO Import é a melhor solução pra isso beleza você soma ele com o JetEngine cria o PostType cria todos os campos que você tem na planilha e vem aqui e importa mapeando todos os campos né ele cria com perfeição exatamente o que tá na planilha como tá aqui ó 39 resultados exatamente tudo que a gente tem ali na planilha perfeito bom espero que você tenha curtido essa dica deixa nos comentários se você quiser ver a parte 2 onde eu ensino você a importar pra dentro do WooCommerce onde você pode importar uma planilha de produtos pra dentro do WooCommerce de forma simples mapeando ali o campo de preço mapeando o campo de nome campo de categoria as imagens do produto tudo isso aí se você quiser ver a parte 2 deixa nos comentários aí beleza destacando que aqui nos comentários fixados vai estar ali o link pra você entrar lá no nosso grupo do Whatsapp é uma comunidade onde você pode interagir fazer network de forma gratuita com outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você e também te convido a se inscrever no canal ativar o sininho das notificações curtir esse vídeo e comentar beleza um forte abraço espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo desse canal e até a próxima